Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o jogo Obduction, mais especificamente sobre o que eu achei, depois de jogar ele por cerca de 2 a 3 horas. Se você ainda não viu, tem uma gameplay de meia horinha aqui no canal, vai estar aparecendo no card aqui em cima, e vai ser o primeiro link na descrição, caso você tenha interesse em dar uma olhada. Agora sobre o jogo, quais foram as minhas impressões? Lembrando que essas são as minhas opiniões do ponto de vista de uma pessoa sem nenhum backstory do jogo, que simplesmente baixou ele e quis ver do que se tratava. Então, bora lá. Minhas primeiras impressões do jogo foram muito boas. O cenário era muito bem feito, a imersão causada pela ausência de elementos na tela, e a história falando sobre um contato com o objeto vindo do espaço, aquela coisa toda. Eu curto muito esse tema, e ele me lembrou até um filme que eu ouvi em 2014, por aí, chamado Earth to Echo, se quiser dar uma olhada vale a pena. Enfim, é uma história muito boa que vai juntamente do cenário inicial, na floresta, criando uma expectativa enquanto a gente vai andando pela trilha. Eu fiquei muito animado, principalmente vendo a animação da cápsula, porque ela já mostrava mais ou menos o que a gente podia esperar do jogo, em termos de efeitos visuais e imersão. Mas quando a gente realmente começa a jogar, depois de ser teleportado para Hanraath, que é a cidade alienígena, eu senti que o jogo começou a se desenvolver de uma forma diferente. Até os primeiros 10 minutos do jogo eu tinha uma expectativa, mas depois de ir até a casa da Farley e falar com ela, e ter toda aquela conversa meio estranha, eu fiquei sentindo falta de um direcionamento, e daí eu senti que o jogo acabou ficando um pouquinho lento, o que é normal para um jogo de exploração em quebra-cabeça, mas eu acho que eles podiam ter colocado talvez mais alguns elementos de gameplay para manter o ritmo do jogo. Depois de falar com o CW, a gente volta a ter um objetivo, que era ligar energia, e aí fica mais fácil tentar traçar um plano de ação. Mas bom, como eu falei, o jogo não deixava muito claro o que tinha que ser feito, e isso acabou deixando ele mais lento entre um ponto e outro. Assim, no início nem tanto, mas depois de ligar o gerador e falar com o CW, eu fiquei meio perdido, até porque ele começou a falar do nada numa criança de 7 anos, e fala uns negócios desconexos, que deixou a gente boiando sem saber o que fazer. Ele mandou um sim ao laser vermelho, mas eu estava tipo, sim cara, o que tem a ver o laser vermelho? E daquele ponto em diante foi basicamente exploração pura, e eu fiquei jogando o jogo por cerca de 2 horas depois de finalizar a gravação, mas eu não consegui desenvolver a história tanto quanto eu gostaria. Mas mesmo assim, se tem uma coisa que o jogo consegue fazer com maestria, é compensar todo o tempo que você passou sem saber o que fazer, quando você finalmente descobre o que era pra fazer. Eu passei uns 40 minutos rodando o mapa, procurando algum botão, ou sei lá, um portal mágico que fosse me levar de volta pra terra. Daí, eu ia e voltava em cada canto pra ver o que eu tinha deixado pra trás, e aí, quando eu finalmente encontrava, era uma sensação de conquista tão grande que compensava todo o tempo que você passou rodando sem saber o que fazer. E só pra ficar mais claro, o gênero do jogo é aventura e quebra-cabeça, então você tem que prestar bastante atenção em todos os cenários, pra não deixar passar nada despercebido. Bom, eu achei o jogo muito bom e muito envolvente, a história dele é muito envolvente, e eu acredito que ela foi o motor pra que eu continuasse jogando mesmo, em meio a todas as decepções de não conseguir saber o que era pra fazer. E sabe o que mais é o motor? O seu like, pois é. Seu like e sua inscrição é o que me deixam cada vez mais animado pra gravar esses vídeos aqui pra vocês. Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, pô, não custa nada e você me ajuda muito, porque desse jeito eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos, e eu sempre vou tentar trazer mais conteúdo aqui pra vocês, fechou? Bom, voltando ao jogo, como eu comentei, eu acho que eles poderiam ter criado mais alguns elementos pra ajudar a progredir a história mais objetivamente. Eu sei que a proposta do jogo é ter uma maior imersão sem nenhum elemento na tela, mas eles poderiam ter criado algum tipo de diário onde fossem sendo anotadas as principais informações que a gente ia recebendo, e não ia precisar ficar aparecendo na tela o tempo todo, era só apertar um botão que aparecia e apertar de novo pra sair. E não só isso, mas algum tipo de sinalização nos objetos que pudessem ter algum tipo de interação, porque como aconteceu comigo, eu passei várias vezes na base do CW e deixei passar muitos elementos que simplesmente se fundiam com o cenário e eu não sabia que dava pra interagir com aquilo. Então, uma dica, se você for jogar, explore bem cada espaço do jogo, porque onde você menos esperar vai ter alguma coisa pra interagir, e também dá uma olhada em todas as notas, não faça que nem eu. Ah, sinto muito, mas eu não vou ler isso aqui não, véi. Outra coisa, tudo que for número ou código que você vê, anote algum papel porque você vai precisar dele em algum momento. E assim, eu acho que principalmente pelo jogo ter uma opção de point and click, essa questão dos objetos interativos podiam ter algum tipo de sinalização mais clara. Não sei, essa é a minha opinião. No geral, o jogo é excelente, os gráficos são perfeitos para a proposta que eles quiseram apresentar, e eu não vi nenhum problema de bug ou mal funcionamento do jogo, o que já é também um ponto excelente. No geral, se você gosta de jogos de exploração e quebra-cabeça, esse jogo é ideal pra você. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção foram os requisitos mínimos pra rodar o jogo. Eu achei super balanceado, se você tiver um PC da Xuxa, dá pra rodar o jogo. Não no máximo, mas dá. Se você gostou, não esquece do like e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Eu vou finalizando minha review por aqui. Dá uma olhada nesses outros vídeos que vão estar aparecendo na tela. Valeu, e a gente se vê na próxima.